A Enterprise vai investigar a contaminação cultural causada pela visita de uma nave federada a um planeta habitado 100 anos atrás. E Kirk, Spock e McCoy tropeçam numa cultura baseada nos gangsters de Chicago dos anos 20, em A Piece of the Action, episódio de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bem, como não amar A Piece of the Action, né? Um dos episódios mais memoráveis, mais queridos e provavelmente o mais engraçado, a mais engraçada comédia já produzida em Jornada nas Estrelas. Rivaliza ali com The Trouble with Tribbles, né? Talvez The Trouble with Tribbles seja um episódio mais completo, mas como comédia, na minha opinião pessoal, esse é o mais divertido de todos os episódios da série clássica. E uma grande contribuição do genial Gene Alcum pra essa série, a última que teve o nome dele mesmo, marcado na produção do episódio. É claro, ele já não era mais o produtor, mas essa é uma longa história. Essa história foi desenvolvida, na verdade, ela nasceu com a proposta original do Gene Roddenberry pra Star Trek. Naquele documento original que ele produziu em 1964, tinha lá uma das sinopses de ideias de histórias que ele tinha lá, uma se chamava Presidente Capone, e falava justamente dessa ideia de encontrar gangsters em algum planeta, em algum lugar. Então, quer dizer, essa ideia já tinha sido plantada durante a primeira temporada. O George Clayton Johnson, que foi o mesmo roteirista que fez The Man Trap, ele ficou interessado por essa premissa, chegou a desenvolver ali todo um argumento pra um episódio, que se chamava Chicago 2, e acabaram pondo de lado ali. Não foi muito mais pra frente na primeira temporada. Na segunda temporada, o Daniel Kuhn, revirando lá os arquivos, achou isso, achou interessante a premissa, e entregou na mão do David P. Harmon. David P. Harmon, você há de se lembrar, foi o cara que escreveu The Deadly Years, da segunda temporada, aquele episódio que mostra a parte da tripulação envelhecendo em alta velocidade e tal. Era um escritor que não tinha muita familiaridade com ficção científica, mas que tinha essa pegada, assim, do fantástico, que funcionava. E o Daniel Kuhn entregou pra ele desenvolver a história desse episódio. Ele desenvolveu a primeira versão, chamava The Expatriates, os expatriados, e isso ajuda um pouco a entender qual era a premissa que ele tinha bolado. Ele tinha imaginado humanos que se deslocavam da Terra no futuro, e de alguma maneira revertiam a cultura dos gangsters de Chicago. E isso, claro, não fazia menor sentido, né? Parecia uma premissa mais de Perdidos no Espaço, do que uma premissa de Star Trek. E o pessoal lá na produção não perdoou. A cada nova versão da história, a cada nova versão do roteiro, a DC Fontana e o Bob Justman detonaram a escrita. O Bob Justman falava, ó, eu não sei se isso é um drama, ou se é uma comédia, ou se é uma aventura. Além do que, a história não faz o menor sentido lógico. Era um episódio que realmente tinha muitos problemas. E esse pessoal, a DC e o Bob Justman, ficaram recomendando o tempo inteiro, enquanto o Daniel Kuhn era produtor, pra que ele derrubasse a história. Tipo, esquece, paga o David P. Harmon aí, vamos embora, vamos desenvolver, que essa aqui não vai sair, vamos fazer outra coisa. Mas o Daniel Kuhn via ali um charme, vinha um brilho ali naquela história, que ele achava que tava lá, e que era só ser mais bem desenvolvido, que ia se resolver. Só que, claro, no meio do caminho, teve a estafa dele, né? Ele se cansou, teve aquela treta com o Roddenberry também, justamente por causa dessa coisa do comédia versus drama, né? E o Daniel Kuhn pendendo mais pro lado da comédia, o Gene Roddenberry mais pro lado do drama, e depois de Brandon Circus, o Daniel Kuhn decide sair da produção e deixa no lugar dele o John Meredith Lucas. E aí o John Meredith Lucas basicamente herdou essa bomba, aquele roteiro do David P. Harmon, completamente inutilizável, né? Quer dizer, inadequado pra produção de um episódio. E aí o Daniel Kuhn chegou a mandar uma mensagem pra ele, e falou, ah, desculpa que eu deixei esse roteiro, realmente foi uma falha minha, eu vi aí uma coisa muito bacana, eu seria muito capaz de escrever um roteiro muito legal, com base no argumento original, mas infelizmente não saiu, desculpa te entregar essa bomba. Se você quiser, eu posso tentar te dar uma ajuda. E o John Meredith Lucas, claro, apertado, né? Eles tiveram a encomenda aí do resto da temporada, meio de sopetão, e aceitou a ajuda do Daniel Kuhn, né? Falou, pô, se você puder me ajudar, ótimo. E aí o que o Daniel Kuhn fez? Ele reescreveu o episódio, assim, tava fora já da produção, né? Escreveu de fora, pegou lá três dias, escreveu, digamos, quatro quintos do episódio, escreveu os três primeiros atos, né? O teaser e os três primeiros atos, e entregou. E era realmente outro roteiro, né? Ele criou essa coisa toda, até usando uma sugestão que o Bob Justman tinha dado antes, de que, na verdade, não eram humanos que tinham revertido a cultura de Chicago, mas sim uma contaminação de uma nave humana, que deixou lá um livro no planeta, e aí os caras resolveram imitar o que tava no livro. E aí a coisa começou a fazer mais sentido. Além do que, o roteiro muito mais bem resolvido, né? Mais engraçado, mais divertido, com uma pegada mais determinada, e com uma história que começava a fazer sentido. É claro que ela ainda é exagerada, ela ainda força a mão, é difícil você imaginar uma civilização inteira pegando um livro que recebeu de alienígenas e construindo a sua cultura ao redor desse livro, mas pelo menos fazia algum sentido lógico, coisa que a versão original não tinha, né? E um roteiro extremamente saboroso, como é fácil ver quem assiste ao episódio hoje, ver que realmente era um roteiro brilhante, um dos melhores momentos do Jeanne Alcum. O pessoal da produção leu, né? O teaser e os três primeiros atos que ele mandou, e o Bob Justman, que tava completamente desanimado com a história, reverteu completamente, falou, não, maravilhoso, John Meredith Lucas tem que conseguir tirar o quarto ato lá do Jeanne Alcum, pra gente poder produzir. Porque realmente tá muito bom, mas falta o final do episódio, falta escrever o final do episódio. E aí o John Meredith Lucas falou com o Jeanne Alcum e conseguiu fazer com que ele gastasse lá um dia ou dois pra escrever o quarto ato e fechar o episódio, ter um roteiro completo. Aí, meados de outubro de 67, eles deram aquela polida, né? O John Meredith Lucas deu a polida final no roteiro, e eles viram nesse episódio a chance ideal de chamar pra direção o James Comack, que é o diretor desse episódio. Um cara que nunca tinha feito Jornada nas Estrelas antes, mas era um diretor já bem consagrado por seu talento pra dirigir comédias, justamente. E eles estavam querendo trazer ele pra fazer algum episódio, e estavam esperando o episódio ideal pra chamá-lo. Quando pintou a piece of the action, eles realmente falaram, não, é esse aqui, temos que chamar o cara pra fazer esse episódio. E foi uma experiência muito boa pra ele como diretor também, porque embora os atores, aquela altura as estrelas, né? O Shatner, Nimoy, o The Forest Kelly, já estivessem um pouco mais duros com os diretores, porque conheciam bem os personagens. O próprio Joe Pavley meio que desistiu de fazer Star Trek aí no final do segundo ano, porque os atores já não seguiam mais a direção deles, os atores queriam fazer do jeito que eles achavam que tinha que fazer, porque conheciam bem o personagem e tal. Nesse caso, em particular, o James Coma não teve esse problema, e ele mesmo comentou. Como era uma coisa de comédia, uma ambientação diferente, não era simplesmente William Shatner fazendo o Capitão Kirk, era William Shatner fazendo o Capitão Kirk, fingindo ser um gangster de Chicago. Então ele teve mais liberdade, digamos assim, pra guiar as atuações, pra conduzir a direção. E isso tornou a experiência prazerosa pra ele. E claro, o resultado final, como a gente vê em tela, realmente maravilhoso, atuações sensacionais dos atores principais. O William Shatner e Leonard Nimoy arrebentam nesse episódio, com aquela mistura de serem Kirk e Spock, mas ao mesmo tempo terem que emular os modos do planeta e os modos dos gangsters de Chicago. também vale destacar a belíssima escalação do elenco convidado. Você tem o Anthony Caruso, que faz o Bella Oxmix, maravilhoso também como ator. Já estava acostumado a fazer esses papéis, papel de vilão, papel de gangster, então foi fácil pra ele entrar na pegada como o Bella Oxmix. Aliás, é Oxmix, eu acho. E claro, o Vic Teibeck, que fez o Craco, que é o outro chefão, os dois principais que disputam a hegemonia no planeta. Então, quer dizer, um elenco muito redondo, diretor ideal pro episódio, um roteiro maravilhoso, e até a fusão recente da Desiluco, a Paramount ajudou esse episódio. A gente já teve outros episódios ambientados ali no cenário externo, no chamado Backlot, que tem a cidade cenográfica ali, imitando uma cidade americana antiga, uma grande metrópole americana antiga. Então, tivemos Miri e The City on the Edge of Forever. Mas esse foi o primeiro episódio de Jornada nas Estrelas que pôde usar a cidade da Paramount, que a Paramount era a vizinha da Desilu, quando eles fundiram os dois estúdios, quebraram o muro, e aí ganharam esse novo cenário. Então, esse cenário da rua, que a gente vê o Capitão Kirk andando com o carro e tal, aquilo lá foi uma aquisição recente por conta da fusão com a Paramount. Isso também beneficiou esse episódio. Um episódio que, curiosamente, apesar de ter grande enfoque nos personagens principais, tem aí alguns desfalques no elenco secundário. George Takei continua ausente, ele ficou ausente boa parte da segunda temporada por conta do filme que ele foi fazer com o John Wayne, e continuava ausente aí nesse momento. Ia voltar só no finzinho mesmo do segundo ano. E o Walter Koenig, que foi contratado para o segundo ano como Chekhov, e que normalmente está verdando os papéis do George Takei, nesse não teve muito o que herdar. Ele é o menor papel que o Koenig fez em todos os episódios de que ele participou na série clássica. Ele tem apenas uma fala, que ele fala, ah, nos aproximando de Sigma Yotia 2, Capitão. É a única fala dele no episódio. Realmente ele não aparece muito. É um episódio muito focado no chamado grande trio, né? No Kirk, no Spock e no McCoy. E eu acho que isso valoriza o episódio, porque permite que a gente acompanhe mais esse trio principal. E isso é uma coisa que ia ficar cada vez mais rotineira, né? Os episódios se focarem no Kirk, no Spock e no McCoy, até por questões orçamentárias. Principalmente na terceira temporada, eles começam a usar sempre os três, porque já tem a cena do teletransporte gravada com os três. Então, para economizar o efeito visual do teletransporte, eles começaram a reescrever todas as missões avançadas com os três. Fazia mais sentido. Mas aí, nesse caso, não foi por causa disso. Foi realmente o que funcionou melhor. E um episódio delicioso, né? Cenas memoráveis. A cena do Fisbin lá, do jogo de baralho. Inclusive, que teve alguns lances de improviso e de combinação ali do William Shatner com o James Coman, que é o diretor. Então, nem tudo estava na página que tem naquela cena. E várias cenas divertidas. Ele falando como gangster. Enfim, as galochas de concreto e tudo mais que tem nesse episódio. Um episódio realmente muito divertido e muito memorável. Apesar de estar beirando o fantástico ali, né? Já passamos da ficção científica e estamos muito mais num terreno do fantástico. Uma coisa quase além da imaginação, né? Um planeta de gangsters de Chicago. Mas que funcionou maravilhosamente. E foi uma linda, ótima, última contribuição do Daniel Kuhn para a segunda temporada de Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas.